Vamos fazer o seguinte agora, eu não gosto também de começar a segunda-feira com essas histórias não, mas já disse que a gente tem um compromisso com você. Nosso programa é diferente, nosso programa você dá risada, você brinca, você participa, mas a gente, acima de tudo, te mantém informado daquilo que acontece em Londrina, daquilo que acontece na nossa região. E as notícias infelizmente não são das mais agradáveis não, tá? Eu ainda continuo esperando passar um final de semana que eu não tenha que lamentar mortes no trânsito, que eu não tenha que lamentar a morte de motociclistas. E um deles de 38 anos morreu aqui pertinho da sede da RIC, na Ademar de Barros, tá? Um outro carro envolvido nessa história, ele teria sido fechado pelo outro veículo. Você vê imagens do local aí, o SAMU veio pra cá, o atendimento foi rápido, mas infelizmente ele não resistiu. Meio dia e 25, reportagem na tela do balanço. Com o motociclista ainda caído no asfalto, os enfermeiros tentavam de tudo pra reanimá-lo. Uma cena forte. Ele foi colocado na ambulância e teve que ser entubado, mas apesar dos esforços, a vítima não resistiu e morreu ainda no local. O acidente foi na avenida Ademar de Barros, zona sul de Londrina. O motociclista acertou em cheio a lateral do carro, que estava tentando fazer um retorno na via. O acidente foi bem aqui, nessa conversão da avenida. O motorista do carro teria acessado aqui pra tentar fazer o contorno. Acontece que, nesse momento, ele teria fechado o motociclista, que seguia pela avenida e acabou atingindo o carro. Em princípio, foi acionada a polícia militar, visto que havia um acidente, o qual envolvera uma motocicleta e um veículo automotor, no qual resultou em vítima. Deslocando o local, em princípio, fora repassado, que o condutor do veículo, ao efetuar uma manobra, não visualizou esta motocicleta vindo a colidir com a mesma, o qual, posteriormente, levou a óbito o motociclista. O homem que conduzia a moto era Anderson Fagundes Ferreira, de 38 anos. No momento do acidente, ele estaria trabalhando como motoboy para um restaurante de Londrina. O sepultamento foi realizado hoje de manhã, no cemitério Jardim da Saudade. As especificidades com relação ao acontecimento vai ser apurado pela polícia civil, muito provavelmente pela instauração de um inquérito, onde vai ser verificado as reais circunstâncias que levaram a tal. O motorista do carro não se feriu e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de bebida alcoólica. O motorista do carro não se feriu e fez o peguبل para o uso de bebida alcoólica. Obrigado.